Oi gente, bom dia! Pilotando fogão com a Aline na cozinha mais uma vez para mais uma receitinha. E para quem me pediu uma receita sem ovo e sem leite, pois é, é hoje que nós vamos fazer sem ovo e sem leite. Vamos fazer um bolo fofinho, gente! Vocês acreditam que vai dar certo? Quer ver? Então venha comigo! E para essa receita nós vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo, vamos precisar de uma colher de sopa de fermento e vamos precisar de limão e vamos precisar de 200 ml de água. A água nós vamos colocar até dar o ponto, tá bom, gente? Então vamos começar aqui já com a farinha. Vamos misturar o açúcar na farinha. Já vamos colocar aqui o fermento, uma colher de sopa, né, como eu disse. Uma colher de sopa é uma tampinha dessa aqui cheia. Vamos misturar esses secos bem, tá, gente? Primeiramente, é o que nós vamos fazer, misturar bem. Aqui nós vamos usar a raspinha de um limão, né, para dar um gostinho. Vamos saborizar aí o nosso bolo. Se não tiver limão, pode ser laranja, tá? Ou qualquer outro sabor que vocês tenham aí, que não seja fruta. Baunilha. Ah, e eu esqueci de dizer que nós vamos usar um suco, tá? Suco de um limão. Esse limão que eu tirei a casca é esse limão que eu vou usar, o suco aqui na nossa massa, tá bom? Vamos mexer. Agora aqui vamos colocar, ó, suco de um limão. O óleo. E vamos colocar a água também aqui. Deixa eu encher aqui a xícara. E vamos colocar aos poucos aqui a água. Coloquei uma xícara. Vamos mexer. Vou colocar um pouquinho mais de água. Coloquei uma xícara. Vou colocar mais meia. Vamos bater aqui, gente. Nessa hora a gente bate um pouquinho, tá? O meu forno já está aquecido em 180 graus. Se vocês quiserem fazer na batedeira, pode fazer, mas eu acho que não há necessidade. Já imaginou um bolo sem ovo, sem leite. Poxa, coisa boa, né? É a pedidos, viu? Pediu, eu trouxe. Olha que massa bonita. Ó, né? Agora aqui eu tenho essa forma já untada e enfarinhada. Nós vamos despejar a nossa massa aqui. Pronto. Agora nós vamos levar ao forno mais ou menos de 35 a 40 minutos, tá? Varia de 30 a 40. Vai depender do forno de vocês, tá bom? E já volto com o nosso bolo assadinho. E o nosso bolo ficou pronto, gente. Nosso bolo de... Sem ovos, sem leite. Olha, prontíssimo. Agora eu vou colocar ele aqui na... O prato. E nós vamos dar uma decoradazinha nele aqui, pra ele ficar bem bonito. Eu coloquei aqui duas colheres de sopa, de açúcar, essas de confeiteiro. Coloquei duas colheres de sopa. E vou colocar aqui o suco de dois limões. Os limões não são assim grandes, não. Olha, eu vou fazer aqui uma papinha. Misturar bem. Faz um creminho, tá vendo, ó? Eu nem coloquei o limão todo, ó. Pode ser de um limão só, tá, gente? Porque não precisa de muito. E agora eu vou colocar aqui em cima do nosso... Ó, ficou um gruminho aqui. Daqui a pouco eu tiro. Em cima do bolo. Se o limão for grande, pode ser um só. Já tirei, viu? Que esperteza! Deixa eu ajeitar aqui o bolo certinho, porque ele tá um pouco desajeitado aqui. Se vocês tiverem uma outra maneira de fazer essa calda, gente, faça também, tá? Essa aqui é o que eu costumo fazer. Prontinho. E aqui eu vou colocar também umas raspinhas de limão. Prontinho. Vou colocar umas raspinhas de limão por cima. Olha só como que ficou. Lindo, né? Agora nós vamos partir um pedacinho. Vou esperar só dar uma secadinha aqui. E venho pra partir. Tá bom, gente? Com vocês. Mas ficou maravilhoso, né? Lindo. Agora nós vamos partir, né, gente? Pra saber como que ficou. Se realmente ficou fofinho. Vamos lá. Olha, pelo jeito sim. Vamos ver. Ajudinha aqui. E olha só como que ficou, gente. Olha isso. Maravilhoso, né? Olha só. Aí, Arthur. Gostou, Arthur? Olha só. Olha como, gente. Gente, olha. Vale a pena ou não vale fazer? Vale muito. Não é? Opa! Eita! Eita! Opa! Eita! Jesus! Gente, olha. É isso aí. Então, olha. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Compartilhe esse vídeo. Ó. Ativa o sininho, tá? Se inscreva. E ativa o sininho. Pra vocês não perderem nada do que eu postar aqui no canal. Me siga também no Instagram. E curta a minha página no Facebook. Pra quem pediu, Lene trouxe, viu? Pilotando o fogão com a Lene trouxe. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.